Ele está usando o modelo da BBVA com o ônibus da Cine e do Oxcais. Isso! O ônibus é causando as Bioscas e esses lúdios que estão perdendo a loja do BBVA. Com o que é namora? Vai lá! Vai aí! É o nosso filho! É o nosso filho! É o nosso filho! E agora preparem com vocês! Benjamin! Prepara! Outra vida bem geral! E com vocês agora, Iuri! Iuri, a palavra é que vai ganhar um trabalho para os rapaziadas, para empreender os rapaziadas! A palavra é que vai ganhar um trabalho para os rapaziadas, e o look da loja do bebê ideal! Com vocês, Iuri! É isso aí! De Paranau, agora é com vocês! Iuri! Vamos lá! Iuri! O look do bebê ideal! O look do bebê ideal! Com vocês, Iuri! Iuri! E agora, vai entrar na Marissa! Olha o look! O look do bebê ideal! E agora vai ser a Marissa E agora vai ser a Gabina Onde vai, Gabina? E agora vai ser a Gabina Vamos agora é a Marissa Muitas palmas, muitas palmas Segura baixinho Aproveitamos a mesa aqui Que está tendo as inscrições Para a colônia de férias, não é isso? Pessoal aí já pode ter contato Que vai iniciar agora dia 6 de janeiro Aqui a professora Tannit, não é isso? Então vamos procurar aqui A gente tem o número aqui para contato É o 9653 9579 Está bem? É isso aí Agora é volta à praia A gente cada um que tem feito Prepare aí Eu vou... O que você quer? Eu vou... Obrigado.